Os Nossos Portugueses As Nossas Gerações Tantas Coisas Inventaram Reunidos no Estrangeiro Tinham Que Se Falar Wesh Wesh Foi A Maneira De Se Cumprimentar Já Dei A Volta Ao Mundo A Cantar Wesh Wesh Na América Wesh Wesh No Canadá Wesh Wesh Na Suíça Wesh Wesh Em Portugal Wesh Wesh É O Bom Dia Internacional Wesh 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 É Maneira De Dizer Boa Tarde A Toda A Gente Com Amor E Com Prazer Wesh 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 A Maneira De Dizer Boa Tarde A Toda A Gente Com Amor E Com Prazer Wesh 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 Toda a gente vai bailar, vou dar a volta ao mundo a cantar Wesh Wesh no Brasil, Wesh Wesh no Panamá Wesh Wesh na China, Wesh Wesh em Portugal Wesh Wesh é um bom dia, fenomenal Wesh 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 Wesh, a maneira de dizer Boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer Wesh 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 Wesh, a maneira de dizer Boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer Os nossos portugueses que para o mundo emigraram As nossas gerações tantas coisas inventaram Reunidos no estrangeiro tinham que se falar Wesh Wesh foi a maneira de se cumprimentar Já dei a volta ao mundo a cantar Wesh Wesh na América, Wesh Wesh no Canadá Wesh Wesh na Suíça, Wesh Wesh em Portugal Wesh 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 é um bom dia internacional Wesh 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 Wesh, a maneira de dizer Boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer Wesh 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 Wesh, a maneira de dizer Boa tarde a toda a gente, com amor e com prazer Wesh 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 W Leixo, leixo, leixo é maneira de dizer Boa tarde a toda a gente com amor e com prazer